na revisão do protocolo águia a gente vai tirar esse barulho para o cliente aqui tá Pajeiro full vamos fazer uma revisão protocolo águia nela olha isso senhores alojamento do filtro de ar já foi removido certo já foi removido essa mangueira será removida para limpeza olha lá dentro olha lá dentro seu suspiro do motor ou respiro do motor normal não se assuste não é nada demais entendeu somente isso isso acontece é todas as caminhonetes todo veículo faz aquilo que você tá vendo ali o que ele vai fazer é tirar essa mangueira fora tirar ali lavar tudo para botar de volta no lugar nessa Pajeiro full elegantemente café café racer é cinza que eu tô ficando doido eu tô vendo marrom aqui é café é marrom é cinzinho rapaz não é cinza olha cinza e eu achei que era mal 96 mil quilômetros rodados vamos fazer troca de óleo do câmbio automático a revisão fazer um protocolo águia que vocês conhecem vamos dar um perequetado e nela em tudo vamos lavar essas partes que eu mostrei o alojamento do filtro de ar já foi tirado aqui vamos lavar esse painel frontal então vocês eu quero que vocês percebam e olhem como tá aqui e esse essa parte do veículo certo essa parte do veículo como que tá agora e como vai ficar após o protocolo águia olha a frente desse motor como que tá a gente vai fazer uma revisão dela para vocês aqui no capricho seus protocolizada que vocês já conhecem o nosso jeito de trabalhar então vamos lá então agarrar na orelha vamos lá puxa a vinheta senhoras e senhoras e senhores a 4x4 do Mato Grosso e vamos começar mais um PDA 4x4 PDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido o seu canal número 1 assista ao vídeo e fique fã senhoras e senhores Pajero Fu uma lenda uma lenda James White agora tá até ele parou de ver esse vídeo agora mas é uma senhora caminhonete uma senhora uma senhora SUV impressionante essa caminhonete ótimo em todos os sentidos ótimo em todos os sentidos alguns questionam o fato dela não ter chassis essa caminhonete é monocoque ela tem um subchassi na traseira um subchassi na dianteira e tem um subframe connector no assoalho ali da cabine é bem parecido com um carro tem um tipo de monobloco no meio entre aspas porque o nome correto é monocoque por isso que tem um subchassi atrás na frente e no meio o subframe connectors que eu vou mostrar essas peças para vocês daqui a pouco beleza vamos lá ver esse caminhonete certamente que sim pessoal já agarrou na maioria dela já tá levantando ela ia vai receber aquele tratamento que vocês conhecem o que que é meu netaça senhores e essa aqui também é um exemplar belíssimo é um exemplar belíssimo e ao step dela tá aqui então acho que acho não tá 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 lembrado ó e olha ali o subchassi é isso aqui ó essa peça aqui ó tá vendo ele aqui ó fixado aqui ó ele aqui ó cai aqui vai lá um famoso agregado as bandejas aqui certo aí o subframe connectors essa peça aqui ó essa aqui ou monobloco e tem uma de cada lado a longarina vai lá na frente tá vendo ela vai seguindo aqui ó chega 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 aqui na frente aí na frente tem outro subchassi outro agregado da suspensão dianteira tá vendo aqui olha aí a nota 10 senhoras e senhores olha só como é que tá a frente aqui dessa caminhonete vai ser tudo lavados aqui se quiser tudo devidamente lavado gostar olha o câmbio agora Ah tá bom tá bom tá bom entendi olha aí senhoras e aí ele não passa aqui mas tem um parafuso lá tem que tirar um lá é exatamente a senhora tem que tirar a travessa já monta já faz não tranquilo tranquilo então não vamos fazer essa parte aqui ó lá vai trocar o diferencial vai fazer troca de óleo de diferencial dianteiro e traseiro certo vamos fazer essa essa revisão toda da caminhonete que vocês conhecem óleo de óleo do motor já foi devidamente removido é drenado olha ele no chão aí pastilha pastilha disto de traseira e aí você vai ver a pastilha olha só como é que tá fina pastilha olha aí olha bem fininha tá na hora de trocar e vamos fazer o seguinte vamos daquela emperequetada neste nessas pastilhas aí certo vamos daquela emperequetada e vocês conhecem o nosso jeito de trocar a pastilha e olha lá na dianteira e na traseira vocês vão ver essas pinças como é que vão ficar depois hein então ver essas como é que vão ficar senhoras e senhores é sensacional né para gerar um fogo quer comprar uma caminhonete boa tá aqui ó boa 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 é demais o jujuseba deve estar impressionante você tá chorando emocionado vendo uma caminhonete boa dele só do jujú do juliano rosa por respeito juliano rosa ele tá é prata se eu não me engano dele é prata é show de bola hein será que eu ponho aquela high looks aqui ó tão mexendo na tampa traseira que ele se desenvolveu aqui ó ou não né será que eu coloco de o o o o o o que vai falar assim né Mas tem vídeo dina subindo com a high looks no meio olha aí aí olha lá e já fiz um teu os dois três vídeos dessa tampa aí né primeiro servido a gente faz sempre para vocês senhores e primeiro você gente faz sempre o é sensacional em sensacional é isso aí Vamos então agarrar na orelha Vamos agarrar na orelha dela Netão, por que você não colocou o boné Mitsubishi? Porque eu estou fazendo propaganda dos bonés no oficino E eu quero que você compre um Eu falei no começo do canal Eu falei que era R$120,00, né? Não, teve frete, só o frete De R$125,00 lá para uma mapaça, se não me engano, para Roraima Então eu mandei Eu falei R$120,00, mas R$150,00 Dá aquela ajuda para o canal Sobrar uns vintão para nós, vamos lá Faz aí então, quer um boné desse? Cinza, preto e preto com rosa Beleza? Show de bola? É justo, é muito justo, é justíssimo Eu não estou falando para vocês que esses meninos estão os de flash Olha a limpeza que os senhores que fizeram no painel frontal dessa caminhonete Agora não dá para ver direito, né? Já montaram tudo Mas vocês conhecem o protocolo Águia Eles conhecem o protocolo Águia, olha isso Radiador limpo Vamos colocar aditivo Aí, vamos falar para vocês Mas por que essas caminhonetes aqui, a gente fala Essa é boa Vocês estão, o que vocês estão vendo na tela aí? O que vocês estão vendo na tela? Olha só, aonde é a captação do ar do motor Aqui, ó Bem aqui, ó Pega o ar totalmente limpo Top, né? Ó, o ar entra aqui Vem aqui Entra no alojamento Filtra Passa pelo Pelo tubo que foi limpo E entra na turbina, olha aí Vocês estão vendo? Então, senhor, você está vendo por que? Aí eu pergunto Se a minha turbina tem esse projeto aqui Por que não adotou na 4N15, hein? Por que não usou esse mesmo tubo aqui? Ela tem esse projeto já Olha aí É claramente um projeto que você vê Que funciona bem Galeramente Entra o ar aqui, ó Ó, o ar de frente do motor A 4N15, a Hilux Nova Todos os capítulos tem o ar aqui, ó Aqui embaixo da caixa de roda Aí pega esse ar, essa poeira Que está muito poeirenta de terra O próprio pneu aqui, ó Ele vai rodando, vai levantando a poeira E vai entrando aqui na caixa de roda E vai contaminando o ar Aí sobrecarrega o ar O filtro de ar Entenderam? Não estou dizendo que aqui Quando a gente fala ar limpo A gente quer dizer o seguinte A gente quer dizer que aqui é um ar Menos sujo, vamos dizer assim Que vai fazer com que o filtro de ar Não que ele dure mais do que 10 mil quilômetros É isso É que ele chegue em melhor forma Ao final dos 10 mil quilômetros Agora quando tem um filtro de ar Que é a captação na caixa de roda Ao final de 10 mil quilômetros Ele está saturado Já está passando terra para dentro Entenderam? É isso que a gente tem que ter Às vezes não é Não é tão somente A quilometragem Pura e simples Às vezes tem todas Essas variáveis De contaminação de terra Do filtro Que você tem que prestar atenção Então com certeza O filtro daquele Chega a melhor forma Para a próxima revisão Então está aí Aqui foi feita a parte de limpeza Que eu falei para vocês Lavagem de painel frontal Olha isso Trocou-se as pastilhas de freio Olha a pinça Olha lá, traseiro Tudo novo Olha lá Show de bola, né? Filho Pessoal está agarrado na orelha Olha aí Olha lá Olha lá Fica bem pereguetada na pinça, né? Serviço top gun Troca de filtro de combustível Já pensou em fazer isso? SW4 está fazendo isso aqui Agora Trocando os filtros de combustível Olha ele aí O famigerado Dizel S10 Com 15% de biodiesel Eu não faço ideia Da quilometragem desses filtros O cliente trouxe caminhonete aqui agora E é pós compra Não é uma revisão pós compra Ele veio fazer Um serviço pós compra Trocar esses filtros Porque ela assiste o canal E fazer balançamento dela Aqui, ó Balançamento você já conhece Olha aí Lavado Balanceado Olha isso Sente Aqui a moldura superior do motor da Mitsubishi Da Pajero Lavou, lavou a grade inteira Moldura Carnaval superior Está aqui Aqui uma estradinha Não é tão Vocês não me acham que estradinha Não Mas nesse caso aqui Nesse caso aqui É carro de cliente que eu já falei SW4 Verdurão Senhoras e senhores SW4 Verdurão Tem um vídeo do canal dela Ela voltou aqui Gente O ser humano não tem limite Da cachorrada, né? O ser humano não tem limite Da cachorrada Abrimos o motor dela Não teve jeito E o motor cheio de gambiar Tem um vídeo completo do canal aí SW4 2000 Revitalização Tem uma playlist completa E um vídeo no canal Fazendo motor Em breve Assistir o vídeo completo Dessa história aqui Nossa, cara O ser humano tem hora que Tem hora que ele faz Umas cachorradas Que não tem jeito E aquele mesmo Filho de dona Salete O menino mais chinês Do mundo Olha a sua habilidade Dessas mãos Olha o jeito que ele segura Olha só Tá com o banézinho novo Né, sininha? Você pegou dois? Um cinza e um preto Ou só um preto? Que isso, meu filho? Pegou dois Olha lá Ele Ó Ó a tampa Trazinha que eu mostrei lá no começo Lembra? Ó Ó Que é isso aí, meu amigo Ronda Civic aqui Trocando pastinha de disco Nota 10, né? Nota 10 E a Leslie Top Restauração De Ai, louco Que tem um vídeo Vários vídeos Dessa caminhonete aí Nenhum nem doidão São vários Vídeos dela Que tem no canal aí Vários Aqui do nosso Um amigo nosso Trouxe pra dar uma olhada aí E ali E aqui a estrela do vídeo Pra ger o fogo Gostou? Fiz uma geralzinha Pra vocês verem A bala de prata tá ali Tava testando ela hoje Tamo mexendo nela Pra acertar os detalhes finais E é isso aí, ó Sensacional, senhoras e senhores Então, SW4 Pós compra Troca de Filtro Pós compra Porque a gente comprou Troca de filtro pra mim Depois vai fazer a revisão Beleza, vamos fazer Aliás, é balancear SW4 ali Aqui Vamos agarrar na orelha Senhoras e senhores Dupla chocolate Dupla original Chocolate do BDA Milionário e muso Milionário e muso Da hora que eu falei Ele igual O estilingão dele Olha lá Até a travessa do campo Tem que tirar, senhoras e senhores Aí o estrupício está ali Certo? O estrupício está aqui Olha lá Apoiado ali Segurando E aqui Ele mesmo fazendo a perícia Do serviço Está ficando bom o serviço ali? Tá O que você deu uma olhada lá? Deu uniformizada aí É isso, hein? Olha ele aí Olha aí Como é que está as coisas por aí? Bom demais da conta Três geração aí Dois geração Mas eu três Vamos lá Vamos tirar o cárter agora Vai tirar até o coxinho do campo Senhores Vai tirar até o coxinho Vou tirar o cárter agora Aí vamos fazer a remoção do cárter rapidão Tão, tão Já põe no lugar de volta Beleza? E já monta A travessa no lugar Vamos lá Daqui a pouco a gente confere Como é que está esses rimas aí E o óleo Vamos fazer essa drenagem A primeira gorfada do óleo aqui Vai lá Solta Vamos ver Olha aí Olha só Nossa Impressionante, né? Senhoras e senhores Você perdeu, meu filho? Não Que isso, meu filho? Cheira aí, meu filho Vem se o seu óleo está queimado Vamos ver se vai confirmar Vai lá Olha o cheiro Está sentindo o cheiro daí? Olha Olha o cheiro forte Olha como ele fica sujo Nesse caso aqui É o óleo Gosto tanto de ver o óleo saindo Então veja Este óleo saindo Olha aí Olha o marrosado Está vendo? Nesse caso aqui 90 mil quilômetros Não é mesmo? 90 mil está No limite da De soltar o óleo Olha lá Soltar o óleo? Soltar o óleo não Não, passou a dormir Deve dar 80, né? Mas vamos lá Vamos deixar no style Agora vocês vão ver Daqui a pouco Ah, a travessa do câmbio Olha lá ela Como é que ela saiu A travessa e o coxinho Estão vendo? Quando voltar Vocês vão ver Elas protocolizadas Como é que volta? O pessoal já me cobrou Uma vez Falou assim Não, você não passou O dedo no imã Então tá Vamos meter o dedo No imã Aqui agora Olha lá Olha só Olha só Vamos falar Olha isso aqui Olha isso Isso é nota 10 Você já deixou o pano Aqui do lado Olha a altura Da isso aqui Olha isso aqui Olha aqui Olha 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 isso Olha só Vou até tirar aqui Olha Olha Foi pra lá Do outro imã O dono do carro Fiquei agoniado Quando eu vi um vídeo Desse aqui Olha o óleo Olha esse óleo Aqui Olha isso aqui E pensar que ele é vermelhinho Senhoras e senhores O que me intriga É ouvir A concorrência Falar que não precisa tirar O imã fora Sua sujeira pode ficar aí dentro Oh meu Deus do céu Obrigado pela audição Senhor Muito obrigado pela audição Porque é muito melhor ouvir Do que ser surdo Porque pelo amor de Deus Tem uma zeba Baiada aí na rua Que dá medo Quem lembra aquele zeba Que peneirava o óleo Do câmbio Quem lembra daquilo P*** de dizer ele Que ralhou Que os corolos Não se colocam óleo novo Usa o original Peneirado Óleo original Peneirado Óleo original Peneirado Olha aí Essa lama Dentro do câmbio Vai deixar essa lama Isso aqui ó É Limalha de ferro A cor Cinza Então Aí Esse caso aqui ó Tá normal Não tem aqueles partículas pesadas Não tem aquelas Feipas Que vocês já viram Como diz o mig Isso é uma sepa Não tem uma sepa aqui Quem lembra que uma já pegou Botando meu dedo já E aqui não Aqui tá só aquele pó de ferro mesmo Normal É pó de ferro É Eu falei num vídeo assim Sabadão Ah Pó de ferro nunca é bom Mas nesse caso aqui É a natureza do trabalho De Toda transmissão Tem Tem desgaste de metais Certo Toda transmissão Câmbio Motor Câmbio Câmbio Automático Manual diferencial Você sempre vai ter um pózinho de ferro Por isso tem que fazer a troca Fazendo essa higienização aqui Tranquilo Agora Vamos daquele talento aqui Do protocolo águia Por dentro E por fora Show de bola? Vamos lá então Este é o protocolo águia De troca de fluido Do câmbio automático Sensacional Olha lá Olha isso aqui Lá vem ele Perito Já fez a perícia aqui Perito Olha isso Olha os hinos Cadê o Renato Michelin Eu vou deixar esse ímã torto Só porque ele não comentou mais no canal Parafuso novo Ó o milionário comprou um kitinho de parafuso novo Ali pro Cátira Olha isso aqui Original hein Só que não Só que não Esses aqui são os parafusos Que prendem o Cátira ali Olha isso Olha isso Junta velha aqui Junta nova no lugar É de baixo pra cima Olha o perito aí Olhando Que é isso Senhoras e senhores Olha os hinos Até melhora A fixação Ó É até difícil de tirar Tá vendo Olha aqui Ó É até difícil de tirar Quando tá sujo Você pega e puxa rapidinho Aqui não Aqui ó Tem que Agarrar na orelha do hinos Senão ele não vem É verdade Tá forte Olha aqui O perito Olha aí Ó pra lá O perito Tá forte Olha isso Então senhoras e senhores Tá aqui É desta maneira Que a gente troca Olho do câmbio Deixa tudo alinhadinho Aqui Vou mostrar A parte externa Do cá Aqui Olha isso Que bonito Olha aí Que bonito Olha lá E olha os parafusos Limpíssimos Pra voltar Parabéns Esse protocolo Águia Dupla chocolatinho Do BDA E mais Lembra Da travessa Olha a travessa Aí Ó travessa Lavada Com coxinho Lavado Filtro Novo Já colocado Vamos encaixar Agora Olha a mão de obra De trocar Esse óleo de câmbio Dá pra gerar o fogo Olha essa mão É eu troco Sem tirar isso aí Beleza Aqui é assim Aqui a gente troca Dessa maneira Aqui Aqui é agarrando na orelha Como é que é Amigo Aqui é agarrando na orelha Pronto Aqui é agarrando na orelha Aqui é agarrando na orelha É isso aí Então pronto É assim que funciona aqui Aqui o barulho é diferente Honda Civic Honda Civic Fazendo freio Disco Pastilha E em perequetamento Da pinça Olha aí Fica bom né Senhoras e senhores Fica bom né Netão Você mexe com o Honda Civic Também Não senhoras e senhores Esse carro aqui É do meu advogado Então você é do meu advogado E mexer pra ele Vai deixar ele sem mexer Olha lá O Style Que fica na roda Olha aí Top né Então como que você vai deixar O carro do advogado Você não pode deixar O carro do advogado Em outro lugar Então é aqui Muito bom né Senhoras e senhores Essas pessoas Que a gente tem relacionamento Que nem aqui por exemplo O advogado Certo O advogado mesmo Olha o meu carro aí Muito bom Como eu falo pra vocês O advogado Tem uma estradinha Que vocês viram Nesse vídeo também Essa estradinha aqui A estradinha Aí o que acontece É do gerente da fazenda Vai Traz aqui A gente mexe com a foca Do caminhonete Traz aqui Entendeu Então é isso aí Show de bola né Agora eu entendi Agora eu saquei Começamos a diálise Do câmbio Fazia tempo Que eu não fazia Um vídeo De troca de câmbio De óleo de câmbio Olha lá Olha o top já saiu Última etapa Milionário Não Agora é mais uma Agora é mais uma Ó Vai tirar essa etapa aqui E depois mais uma Tá Tá bem sujo né Vai limpar bem O câmbio Como eu sempre falo pra vocês Aqui a gente tá no retorno do câmbio Limpa-se todo o sistema aqui Todo o sistema Conversor de torque Corpo de válvulas Pacotes Tubulações Tudo Que aqui é o ponto Que isso retornaria pro câmbio Que vem do câmbio Entra no radiador Pra fazer Refriar o óleo E depois Entra No Entra no E iria voltar pro câmbio Então aqui É 100% a troca Entendeu E é por isso que eu digo Que a máquina De trocar de câmbio É inútil Porque ela não faz Esse serviço sozinha Você tem que dar partida No motor Pra fazer Com que o câmbio trabalhe Então pra que precisa da máquina Só pra mandar pra dentro Gente Aqui ó Milionário Tirando aqui Agora Automator ATF6 Da Repsol Se você puxar a ficha técnica Desse óleo aí Made in Europe Puxa Não vou botar na tela A ficha técnica dele Você vai ver Que ele atende Mitsubishi De Aquin SSP3 Que é o que pede Esse câmbio aqui Inclusive Esse câmbio aqui Pra quem não sabe É o mesmo da Hilux É o mesmo câmbio da Hilux Sem com marchas Inclusive O filtro é o mesmo Beleza Então tá aí ó Fazendo essa troca Milionário Encerrando A troca Daqui a pouco A gente confere Daquele conferido Embaixo dela E ver como é que ficou Beleza Vamos lá Fageirão Pronto Senhoras e senhores Milionário Está na reta final Aqui Colocando os pneus Escuta o motor funcionando Vamos lá na frente Eu vou ver essa lenta Olha aqui Olha lá Colocando os pneus Vocês acompanharam A troca de óleo Do câmbio Nesse canal Tem até tutorial De troca de óleo De câmbio Vem Olha o óleo que saiu aqui Olha o óleo que saiu Daí na troca Peça de alho E olha o cárter Como que está Os parafusos Cárter Atravessa Limpinha Olha lá Show de bola Não é mesmo Sério senhores Show de bola Olha aqui Olha lá Olha as milzonas lá Eita Embão Então é isso aí Vamos baixar ela aqui Vamos tirar esse step Para dar aquela lavada nele E a gente finaliza Com ele no chão Beleza Estou escutando a melodia dela E ooooh Olha que beleza Finalização deste serviço Carenagem superior do motor Toda habilidade do milionário Olha só como que ele segura Essa chave Não chave ele Mas não Essa chave Não vamos mais chamar de chave ele não Chave de biela É o nome científico dela Então pronto Chave de biela Que chave ele Que ninguém faz o ele aqui não Ah ela lá Netão Não fala de política Eu estou falando de política Eu estou falando só Que essa chave A gente não vai chamar mais ela de ele Só isso É você que está com a mente poluída Falando de política Que não sou eu Então você sai do meu pé chulé Sai pra lá coisa feia Entendeu Vamos escutar a melodia Olha lá Motor 4M41U Nós colocamos um motor como esse aqui No A30 uma vez Sabiam disso? Aqui não tem vídeo Então tem Olha o vídeo aqui Olha esse vídeo aqui Agora vamos escutar aquela Que é uma das melhores melodias Olha isso Que é isso Acelera É muita melodia Começamos a remoção do step Senhoras e senhores E eu queria mostrar isso pra vocês Aqui eu tenho que parar aqui Senhoras e senhores Que não a galera do mal Fica falando que eu repito muito Olha aqui a tampa Toda empoeirada Tá vendo? Ó Toda empoeirada Então a gente já vai aqui Limpar pro cliente Vamos tirar fora aqui pra ele Essa Aqui é o triângulo Vamos soltar aqui o triângulo Vamos limpar aqui dentro Deixa tudo limpo Revisado Certo? O step você solta Solta as capas Solta esses dois parafusos aqui E remove o step A gente vai baixar o step Vai lavar o step Aqui Tá travado aqui Esse amortecedor Que tem uma trava inteligente Quando você abre totalmente Ele trava E a porta não fecha Tá vendo? Tá travado Vai destravar É só puxar pra frente Coloca lá E puxa pra frente aqui Certa lá Quando for fechar Eu mostro pra vocês Isso aí Esse mecanismo ali Da trava Tranquilo? Vamos abrir o step Vamos limpar esse compartimento Bater um ar aqui Nesse Olha a poeira que tá aqui Vamos bater um ar nesse Estojo Nessa mochila De ferramentas Pra terminar aquele protocolo Águia que vocês conhecem Uma errata Aqui no BDA 4x4 Que a informação tem que ser Completa e correta A trava Senhoras e senhores É o seguinte Vai travar Um lock Vai travar Lock Olha lá Lock Lock e um lock Lock trava Um lock destrava Certo? Vai travar Deixa eu mostrar pra vocês Aqui a tampa Você pega no pegador Olha lá Ela tá vindo Tá vendo? Muito bem Vai travar Você aperta pra lá Tcham Travou Ó Agora Ó Não vem Tá vendo? Então aqui ó Agora vou destravar de novo Pronto Destravou Beleza? Então Aqui tava Tava travado Aquela hora Deixa eu corrigir Agora tá Agora tá travado Lock Um lock E aqui no bom E velho Português Certo? No bom e velho Português Trava e destrava Português claro Trava e destrava Tá vendo? Então aqui ó Travado Beleza? Como eu falei pra vocês A Mitsubishi Nesse veículo Tem algumas soluções Interessantíssimas E como É só um vento Você mexendo com ventania Ou num declive Essa porta ficar fechando As suas costas E precisando trabalhar aqui Então tem algumas coisas Muito interessantes Nesse veículo De genialidade Aquelas A simplicidade A genialidade Na simplicidade É verdade E a remoção do estepe Da Pajero Full Se dá da seguinte maneira Você solta esses dois Parafusos aqui Como eu tava falando pra você Você tira esses parafusos Fora O milionário vai agarrar Na orelha Aí quando você soltar Aqueles dois parafusos Essa capa aqui Ela vai Abrir pra cá Olha só Como ele tá apertando Aquele parafuso Esse parafuso Vai abrir aqui ó Tchan No que abriu aqui Vai ter três parafusos aqui Segurando o estepe Você tira esses três parafusos Isso tudo você faz Com a própria chave de roda Tá? Esses parafusos aqui É do tamanho Dos parafusos de roda Então quando você Aqui na oficina A gente usa o nosso ferramental Quando você estiver Precisa trocar o pneu Olha o tamanho do parafuso Mais comprido Que esperança de pobre Olha lá Quando você Estiver precisando Trocar o pneu Fazer um reparo Trocar o estepe Aí você vai fazer Com a chave de roda Tá bom? Vídeo Olha o milionário aqui Toda a sua categoria Olha lá Certo? Tá aqui o estepe Olha só Tudo empoeirado Vamos conferir A Calibragem Como sempre Tá vendo esse guia aqui? Aqui é para facilitar Para você colocar No O estepe de volta Porque é um pneu pesado Certo? Então você vai ter que fazer força Força na cueca aí Meu filho Aí você vai pegar Ele vai ficar se matando aqui Segura com a roda Põe o queixo O joelho aqui embaixo E não sei o que Não Você Dá um pique nele Assim no ar Assim ó Pega assim Ele vai estar cheio Você vai estar vazio Né? O bravo que vai estar vazio Né? Você não vai dar uma coisa Que está pique não Meu filho Você vai ter que pegar Na mão mesmo E colocar de volta Aqui ó Você prende ele aqui Nesse guia Aí você coloca um Não aperta Coloca um Coloca o outro E coloca o outro Beleza? Se tiver cheio Você faz um pique Que eu ensinei aqui Você dá uma picada nele Que ele empufe Vai lá ó Certo? Senhoras e senhores Estepe removido Certo? Vamos conferir Calibragem Lavagem Tudo Dá uma limpada Aqui pro clima Esse compartimento Aqui Eu vou colocar o estepe Novamente no lugar Esta é a revisão Protocolo Águia Se bem que essa Pagerona aqui Tá dando mais Muita obra Do que as outras Né? No câmbio Aqui no estepe Mas não tem problema Não tem problema É inscrito do canal Certo? Nos acompanha Então merece Esse talento Do carro dele Aí né? Show de bola Hein? Na revisão do protocolo A gente vai tirar Esse barulho Pro cliente aqui Tá? Protocolo Águia De revisão Cadê o barulho Da placa agora? Dois parafudos Arruela nova Olha aqui Colocou arruela E ó Pequenos detalhes Que fazem uma grande Diferença E vou resumir com duas palavras Parabéns Parabéns Esse bolo Tá muito rápido Eu posso Eu paro pra fazer um atendimento Ele já termina Ó Tudo limpinho Tudo limpinho Tampa limpinha Olha que beleza Tampa limpinha Olha lá Certo Step no lugar Agora lavado Olha o protocolo Águia Que é a baba de águia Mineiro lavado Step colocado Confeito tudo aqui Aquilo que você já conhece aqui Show de bola Senhoras e senhores Lubrifica Máquina Lubrifica tudo Aperta Daquele talento Sensacional Veículo sendo removido Sendo retirado Do elevador Do elevador E desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A Gostaram? Gostaram desse serviço aí? Essa nossa revisão Protocolo água De troca de óleo Nesse caso aqui Foi mais que uma revisão Teve óleo de câmbio Ou melhor Mais que uma troca de óleo Se bem que aqui na água Mecana A gente nunca troca óleo A gente sempre revisa O seu veículo Sua caminhonete Você vai comprar A pastilha Enfim Engraxamento Tudo, tudo, tudo Pacote completo Vocês viram? Estava com o boné preto Agora estou com o cinza Gostou? Quer um boné com esse? Vem aqui Faça uma revisão Com o nosso troca de óleo Que você ganha um boné Como esse aqui Ou O valor simbólico De 150 reais Que eu te mando A Brasil afora aí Que você compra Pra pagar Somente o frete Eu estou no interior Todo o Mato Grosso O frete daqui Pra ir Pro sul É muito caro Se você não entende isso Como teve um maluco ali Que falou que o ciboné era de ouro Eu falei Maluco, eu falo no vídeo Que é só pagar o frete E o cara Tem gente idiota no mundo Né, cara? Nossa O cliente vai levar Com certeza Um ou dois ele vai levar aqui Mais chaveiro Mais tudo Sensacional Se você acompanha esse canal E nos apoia Faça um comentário Pelo amor de Deus Comenta alguma coisa Estamos na campanha Comenta Cristão E Campanha dos Membros Precisamos de mil membros Vai lá agora Tem três planos Lá pra você se adequar Membros Vamos lá ajudar A gente tem que chegar A mil membros Vamos lá Águia alto E até um pouco Que eu vire um membro Tem Você vai ter um grupo De whatsapp Comigo Diretamente comigo Já tá Já tá funcionando Vídeos exclusivos Teste de produtos E tudo aquilo Que vocês precisarem E assessoria Na hora de comprar Uma camionete Claro A assessoria A distância Ou você pode vir Aqui Se a sinopse Vai trazer aqui Então vamos te ajudar Em tudo Desde que seja membro Do canal É a distância Vamos ajudar Também Beleza Águia alto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho